MANGUEIRA Patinho da providência E macarrão da Vila Cruzeiro O comando Tudo isso aqui Trapa de fogo nele Eita morra Tampurou É nóis valeu Sobe, sobe, sobe Tá tudo monitorado Deixa o bonde da rua passar É os piados Esse pode até parar O mano é a maior quadrilha Estará para o mundo Ô seu juiz Tô pedindo Agora sem dó Libertade já O meu mano Libertade já Libertade já O meu mano Pra onde estão os chefes das favelas pacificadas? Aí o macarrão Estava naquela correria do complexo alemão A prisão do Magno também O Magno estava de frente da favela da Mangueira Também pacificada por 25 dias E a prisão do ratinho O comando Vou derrubar tudo isso aqui Trapa de fogo nele Eita morra Trapa de fogo nele Que foi Eu Kubo Trapa de fogo nele Um pedido Tô pedindo, agora sem dó Tem que mercadizar o meu mano Tem que mercadizar o meu mano Tem que mercadizar o meu mano Onde estão os chefes das favelas pacificadas? Tá aí o macarrão, que estava naquela correria do complexo alemão A prisão do Magno também, o Magno estava de frente da favela da Mangueira Também pacificada por 25 dias E a prisão do Ratinho Patim, patim